A reunião contou com a presença de autoridades municipais, empresários, secretários para uma avaliação do trabalho realizado no combate à pandemia da Covid-19 e mudanças sobre a circulação de crianças menores de 12 anos. Muitas crianças estão frequentando o supermercado. Acontece que tinha uma recomendação para que isso não acontecesse. Então, a partir de amanhã, nós vamos alterar o nosso decreto, crianças menores de 12 anos não poderão estar nos supermercados, acompanhando os pais nas lojas, onde os pais frequentarem, especialmente local onde tenha grande número de pessoas. O prefeito comentou também sobre a conversa que teve com o governador do estado, Radinho Júnior, sobre o possível lockdown e outras medidas em algumas regiões do estado. Ontem à noite, conversei com o governador e, apesar de nós termos um número crescente de casos aqui no Sudoeste, especialmente em Francisco Beltrão e em Pato Branco, nós temos um controle e um equilíbrio com relação aos leitos de UTI nos nossos hospitais. Razão pela qual imagino que as situações diferentes não serão tratadas pelo governo do estado de forma igual. E a preocupação com as desobediências aos decretos da população. Já tivemos multa, aplicação de multa por falta de uso da máscara, já tivemos aplicação de multa por eventos que estão acontecendo. Eu acho que agora todo mundo já sabe, não há mais novidade de nada para ninguém. E todas as pessoas já sabem quais são as normas. Mas, infelizmente, para algumas pessoas vai ter que ser na forma de multa mesmo, para que a gente possa, digamos assim, fazer valer as medidas que foram decretadas. Falou também sobre a dúvida de muita gente em relação ao uso de máscara em veículos. Nós não fizemos a regulamentação sobre o uso de máscara no carro. É óbvio que se você estiver no carro com uma pessoa que não seja da sua família, é recomendável e é fundamental que se use máscara. Mas nós não vamos fazer a fiscalização dentro do carro. Mas nós vamos fazer a fiscalização dentro do carro. E aí